Bem, já estamos no ar, né? São 12 horas e 2 minutos, é o programa Adilson Ribeiro aqui pela TV Itaperuna em caráter experimental, tvitaperuna.tv e também através do blog do Adilson Ribeiro. No programa de hoje eu recebo o ator, diretor, produtor, presidente da Companhia de Teatro Itaperuna, Tiago Ladeira. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Adilson. Tudo bom? Prazer ter você aqui. Tudo bem. E recebo também o ator de elenco de apoio, conhecido em Itaperuna como Mizuno, né Mizuno? Isso aí, Adilson. O seu nome é Rodrigo... Rodrigo Tiago. Rodrigo Tiago. Rodrigo Tiago, o Mizuno, como todo mundo conhece em Itaperuna, ele está também investindo na sua carreira artística, está atuando atualmente no Rio de Janeiro, está fazendo elenco de apoio de televisão, né? Exato. Qual canal que você está atuando? Olha, atualmente eu estou na Record. Na Record? Na Record, fazendo o Pecado Mortal. O que... o tipo que você está fazendo lá, outro dia eu ouvi um negócio sobre tangaceiro, capanga, como é que é o negócio? Não, não. Esse aí foi um trabalho que eu fiz há um bom tempo já, só que na outra emissora. Ah, tá. Qual foi a outra emissora? Pode falar? Pode, pode. Não aqui pode falar, não tem problema não. Tranquilo, foi na Globo. Foi na Globo. Foi na Globo. Eu comecei exatamente na Globo, comecei. Fazendo elenco de apoio na Globo. Exato. Eu comecei a fazer Zorra no trem, no metrô do Zorra. Aí, dali eu passei, fui fazendo outras coisas, fui fazendo outras coisas. Aí eu já fiz o Amante da Lady Kate, naquele, naquele trabalho que tinha lá no Cabaré. Aí, depois eu passei para o Totonho, que é aquele que eu fiz o cangaceiro. Uhum. Aí ele foi o Totonho. Depois eu participei do Amor à Vida e já é raro. Você fez uma participação em Amor à Vida também? Fiz, na verdade, duas participações. Duas participações. Uma foi quando o Vitor Belfort foi para lutar lá, na Arena. E a outra participação foi na festa, que estava todo o elenco do hospital, onde o Max, o Félix, chegava lá para conversar com o pessoal, para tal, tal, deu uma confusão lá, maneira lá. Foi bem interessante. E você participou também da confusão? Participou também da confusão. Só me bota a confusão. É, né? Só me bota a confusão. Isso é no primeiro momento, né? Porque, por enquanto, você está fazendo o elenco de apoio, mas você está também estudando, né? Com certeza. Você está fazendo cursos de arte dramática, é isso? Estou fazendo, estou fazendo lá. E, em primeira mão, gostaria de agradecer à Helena, ela que está me ajudando. Helena. Porque ela que é uma das produtoras da emissora, que me deu essa oportunidade. e me colocou para fazer o teatro também. Para fazer o teatro também. Fazer o teatro lá, cursando e apresentando algumas coisas. Ah, tá. Você está cursando o teatro. Exato. Você não está atuando no teatro. Não, atuando ainda não. Atuando mesmo só em elenco de apoio, atualmente na Record. Exato. Ok. Qual é a novela mesmo, o nome dele? Pecado Mortal. Começa às 10 horas da noite. Pecado Mortal. A Record, tempos atrás, andou batendo na trave, chegando junto mesmo. Então, teve aquela novela, acho que até o Marcelo Serrado trabalhou. Leio o crime, coisa assim, né? Leio o crime está no ar. Ele voltou para a Globo, né? Por causa dessa novela, inclusive, na Record. Ele é muito bom, né? O Marcelo Serrado é... Vou dizer um negócio para você. Atualmente, é difícil um ator tão competente. Nós temos muitos atores competentes. Em termos de competência, Tony Ramos é a palavra, né? O cara é extremamente competente. Mas o Marcelo Serrado, inclusive, quando ele voltou para a Globo, né? O Cro que deram para ele foi esse meio que castigo. Você voltou, agora você entra pela porta dos fundos, só que o cara... Arrebentou, né? Ele transformou o Cro no principal personagem daquela novela. Eu mesmo comecei a assistir a novela, não por causa da... Da vilã, né? Que ficou muito famosa. Mas mais por causa das participações do Cro. Ele criou tipos, né? Ele fez algumas inserções no vocabulário dos gays ali e tal. Algumas coisas... Ele levou algumas coisas para a televisão que até então a gente não conhecia. Então, tornou alguns termos populares. Ele foi muito bom, realmente, a volta dele para a Globo. Tanto que ele agora saiu da novela e começou a estrelar grandes campanhas publicitárias. Então, ele ficou um tempo na Record. Voltou para a Globo. E creio que voltou para a Globo. Você falou uma coisa muito importante aí, Tiago. Por causa da novela. Por causa do talento dele. Ele é um cara que faz falta. Não dá para descartar, assim, de qualquer maneira. Verdade. No caso da Record, ela... Igual você falou, ela bateu na trave algumas vezes. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Mas tem vários casos de atores que saíram da Globo. Porque sempre foram atores coadjuvantes. Vão para a Record. Alcançam o protagonismo. Voltam meio que na porta dos fundos. Mas com um respeito um pouquinho maior. Já aconteceu com alguns atores. Márcio Garcia. Então, a Record tem dado, em alguns momentos, a oportunidade. Para alguns atores que estavam, assim, no ostracismo na Globo. Para voltar novamente para a emissora. Parece que com respeito um pouquinho maior, né? A gente tinha que lembrar o nome daquela novela. Que foi um grande sucesso da Record em 2005, 2006, me parece, rapaz. Aí eu vou lembrar. Eu vou me lembrar. Aquela novela fez um grande sucesso. Eu lembro que as pessoas acompanhavam. E os cadernos de TV, que até então não inseriam as novelas da Record, passaram a inserir a partir dali. A Record acaba sendo uma alternativa. Porque até então a Globo era a senhora absoluta. Olha, se você não trabalhar aqui, você não trabalha em nenhum outro lugar. Agora não. Tem a Record. Eu vou para a Record. Entendeu? Exato. Muita gente confunde a Record por conta desse hábito de ver na Rede Globo, né? Realmente, assim, a estética. Mas muitos dos profissionais que estão na Record são ex-atores da Globo, ex-técnicos da Globo. O estúdio da Record, o Rec9, não deixa em nada a desejar. O estúdio da Globo, né? Não é, Rodrigo? Nada a desejar. Era o antigo estúdio do Renato Aragão, quando ele fazia os filmes dele. Então a Record, ela realmente teve investimento. Só que aquilo, né? O investimento aconteceu e não se reflete tanto em publicidade e audiência, que é o que sustenta as televisões. E faz com que, em alguns momentos, a Record passe por algumas dificuldades. Algumas demissões em massa, por conta de querer trazer o profissional. E isso não se refletia em Ibope, que é o que sustenta a TV. Hoje em dia, né? A Globo vai ter que... A coisa vai ficar mais difícil para os outros canais de televisão, porque hoje, mais do que nunca, a Globo depende da teledramaturgia. Exatamente. Ela depende muito das novelas. A novela hoje, mais do que nunca... Hoje a novela é a tábua de salvação da Globo. Porque no jornalismo está todo mundo fazendo bem. Tem a Record, que manda muito bem no jornalismo. E tem a própria internet. Os sites, os blogs, o YouTube. Então hoje, nem que negócio... Ah, vou ligar o Jornal Nacional. Tipo assim, aconteceu um negócio lá em Itaperuna. Você está no Rio. Aconteceu um negócio lá em Itaperuna. Tipo esse episódio agora do final de semana. Toda a transmissão nacional, né? Em todos os meios de comunicação, pegaram as informações que vocês deram aqui. O pai fez a filha refém, a menina de um ano e sete meses. Aquilo deu uma repercussão tremenda. Antigamente, você ia ficar esperando o Jornal Nacional. Vou ligar o Jornal Nacional para ver o que fala. Quando o Jornal Nacional entra no ar, você já sabe de tudo. Você sabe o nome da pessoa envolvida. Você sabe o prato preferido dela. Você sabe da vida dela toda. Então o Jornal Nacional não manda mais como mandava. Vou ver o Jornal Nacional. O Jornal Nacional faz um compacto. Porque na realidade, a internet já virou aquilo do avesso para você. Então, com isso, a Globo, que mandava no jornalismo e tinha no jornalismo a sua grande força, vai ter que investir cada vez mais na novela. E a Record, consequentemente, vai ter que correr mais atrás. Porque a Globo vai ter que investir em qualidade. E eles estão fazendo tudo em básica, mas só novela de época. Eles estão percebendo tudo em só época. Por que isso, hein, cara? Estão investindo muito em novela de época. Por quê? Olha, acredito eu, porque... As novelas atuais retratam só aquela coisa que acontece no cotidiano de todo mundo. Todo mundo já está acostumado a ver... Eles puxaram para a novela de época. Por quê? Começa pela história. Muita gente não sabe o que aconteceu no Brasil, antigamente. Como é que eram os trajes, os comportamentos, os hábitos das pessoas antigos. Então, eu estou retrando isso. Essa novela, a que passa na Record, no caso, ela começa na década de 40. Essa que você está participando? Exato. No Renato Te Apoio. Isso. Ela vem para a década de 40 e depois já entra uns dois ou três capítulos e ela já entra para a década de 70. Aí já é aquela coisa, digamos assim... Já é mais esse feiteado seu aí, né? Exatamente. Esse feiteado aí é retrô, né? Black Power, Barbando, essas coisas todas. Isso aí é década de 70. Você está com o visual década de 70? É por conta lá da novela? Exatamente, por causa da novela. Eles falaram que, ó, está perfeito, não troca nada, não mexe nada. Tá bom? Eu detesto o barco. É. Mas quando passar para os anos 80, quem sabe você tira a barco, né? Vamos lá. Mas me diga uma coisa... Ele trabalha nesse sentido. Mas não pode. No momento ele não pode. Você tira o perigo do emprego. Ele trabalha mesmo, né? É só o barco. É que está aqui. É impaciente. Ele tem que manter esse visual, tu. Quem não pode mexer no visual, porque no momento a novela está na década de 70 e o visual está perfeito. Ah, eu tive de lá e ficou ali. É, mas... Como é que você vai fazer esse cabelo Black Power? Não dá para você, não. Esse personagem não dá para você, não. Não dá para você compor, não. Bom, mas, ô Rodrigo, você é técnico de informagem por formação, né? Por profissão. Ou é você enfermeiro? Não, não. Eu sou formado em enfermagem. Você é formado em enfermagem. Eu sou formado. Eu trabalhei dois anos em uma empresa e depois passei mais três anos em uma outra empresa. Eu vi você trabalhando. Exato. Você não me enganou, acho que até comigo é a sua filha. Foi, foi ali no hospital das clínicas. Exato. Eu vi você trabalhando. E você, você evidentemente, já tinha esta profissão na área da saúde, né? Você já é formado em enfermagem. Já tinha trabalhado em dois hospitais. Você largou tudo para seguir a carreira artística. Ah, Dilson, é aquela coisa. Quando você recebe chamado, não tem como. Eu sempre gostei disso. Só que o que acontece? Eu era muito tímido. Pode parecer que não, mas eu era muito tímido. Mas você sempre teve um visual diferenciado, né? O Rodrigo sempre teve um visual diferenciado. Estilo, né? É, um cara estiloso e tal. Você realmente, quem olhar para você vai dizer, esse cara é artista. Esse cara é estranho. Esse cara é artista. Mas é, é estranho não. Diferente, estranho, diferente. A época quando eu deixei o cabelo crescer. Na época, todo mundo aqui tinha o cabelo curto. Eu deixei o cabelo crescer, eu deitava aqui. O que eu fiz? Eu cortei só aqui na nuca. Deixei aqui atrás grande e aqui na frente comprido. Qual era a reação? Esse cara é maluco. Esse cara é doido. Três semanas depois, todo mundo faz a mesma coisa. Quem é maluco? Eu, por fazer, eu só tenho que criar. As duas. As duas coisas, né? Bom, então, mas aí você sentiu realmente que poderia largar a enfermagem e ir para o Rio tentar ser, tentar a carreira artística, investir na carreira artística. Na verdade, não foi bem assim, Adilson. Na verdade, eu sempre gostei de aventura e sempre gostei de desafio. Eu queria fazer enfermagem. Fiz. Trabalhei. Suguei tudo que eu podia. Beleza. Só que já estava ficando meio entediado já. Eu pensei, poxa, tem que ter alguma coisa diferente. É alma de ator. Você é alma de ator. Eu vou para o Rio. Só que eu não fui com o intuito de trabalhar em televisão, fazer propaganda, nada disso. Eu fui para o Rio para trabalhar. Mesmo se fosse mesmo na minha área mesmo, lá no hospital de lá. Você queria trabalhar no Rio? Eu queria ir para o Rio. O negócio era ir para o Rio. Era o seu novo desafio. Meu novo desafio era ir para o Rio. Beleza, fui para lá. Fui para Niterói, onde eu estava morando atualmente. Na verdade, eu ainda moro, ainda. Lá em Niterói. Do lado, tem uma boate. Eu fui lá, falei, eu estava precisando de barmer. Pô, vou tentar. Fui lá, conversei com o dono. Você já tinha trabalhado como barmer? Adilson, já trabalhei com tanta coisa. Você sabe fazer drink? Sei fazer drink. Ah, então tá. Não foi assim também, na cara. Não, não. Vou tentar mexer nesse negócio. Uma boate em Niterói? Eu já tinha o tempo, já. Já tinha uma certa experiência. Quem já experimentou meus drinks, sinceramente, não lembro de mais nada.